Bonjour Brasil, esse é mais um vídeo do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris, eu sou Leandro Dias e olha que lugar lindo que eu me encontro agora, ó, nós estamos no Castelo de Chantilly, que maravilhoso, deixa eu mostrar um pouquinho mais de longe, gente, essa aqui é de longe ainda, não é a vista mais bonita, tá? Eu vou mostrar para vocês ainda como esse castelo é lindo, nós estamos a 40 quilômetros de Paris, não é longe, né, ó, é, 40 quilômetros, dá mais ou menos uma hora de carro, viu gente, pegando trânsito um pouquinho, é mais ou menos isso, uma hora de carro, não é, e é lindo, eu vou mostrar para vocês, eu vou entrar agora no castelo, esse castelo, ele é da Idade Média, final da Idade Média, né, passou por várias transformações, não é, os jardins do grande paisagista André Lenotre, não é, que é o mesmo paisagista também do Jardim de Versalhes e do Jardim de Choliri, não é, é, é um castelo maravilhoso, rende fotos também maravilhosas, é um passeio riquíssimo porque tem muitas obras de arte, né, eu vou mostrar para vocês agora lá dentro, algumas coisas, e rende também um passeio cultural muito legal, não é, assim, muito, muito bacana, é, tem uma biblioteca lá dentro também muito legal, vocês vão ver tudo, é um lugar incrível, e que eu sugiro com certeza colocar dentro do roteiro, eu tenho um passeio que envolve Versalhes e Chantilly no mesmo dia, então se você tiver interesse em fazer esse passeio, é um passeio que otimiza muito tempo, não é, vocês vão fazer no mesmo dia, o passeio dos castelos, né, os dois principais e melhores castelos aqui da região de Paris, que é Versalhes e Chantilly, tá bom, então entre em contato, vocês vão ver que vale muito a pena, porque se você quiser vir aqui, é, sozinho, por conta própria, vamos dizer assim, é, no mínimo um dia inteiro, não é, e Versalhes também, às vezes um dia inteiro, então a gente faz esse passeio justamente no mesmo dia, pra você ganhar um dia de viagem aí, é muito legal, né, num preço muito bom, tá bom? Bom, vamos lá, eu vou entrar agora no castelo, deixa eu chegar mais perto, olha, tudo com obras de arte, maravilhoso, né, ó, deixa eu chegando um pouco mais perto pra vocês verem, o jardim, só um pedacinho do jardim, né, que é muito grande também, depois eu vou mostrando, ó, olha que lindo aqui já na entrada, essas estátuas, é, dos cães de caça, ó, lindo, né, ó, olha que entrada majestosa, olha, olha que legal, as réplicas dos escravos de Michelangelo, ó, vocês veem esses dois escravos no Museu do Louvre, são réplicas dos escravos de Michelangelo, que ele fez pro túmulo de um papa, essas, os originais estão no Museu do Louvre, aqui a gente já começa a entrar dentro da parte que dá acesso ao castelo, olha que lindo, que arquitetura maravilhosa, ali uma capelinha, agora eu vou entrar, tá bom? Vou tentar mostrar, então, algumas imagens pra vocês lá de dentro, vamos lá? Bom, pessoal, acabei de entrar aqui, então, no castelo, mas essa é a primeira sala que a gente já vê, que é linda, 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 uma sala pequena, mas muito bonita, na verdade, eu queria dizer também sobre os valores, é 17 euros, incluindo o castelo, o jardim e também o áudio guia, tá bom? Tudo incluso, 17 euros, se você quiser ficar só no jardim, você paga 8 euros, 8 euros só o jardim, 17 euros o jardim com tudo incluso, tá bom? Então, castelo e o guia, vamos lá, vou continuar mostrando algumas outras salas aqui, lindo, castelo de chantilly. Bom, pessoal, então, essa daqui é a sala, é, a sala das armas, né, das, é, se chama sala de garde, né, que tem armas e alguns objetos de guerra, né, e agora eu vou entrar num local bem bonito, olha que dourado, maravilhoso, ó, olha que samba linda, toda amobiliada, ó, chama chambre de monsieur le prince, aqui está, chambre de monsieur le prince, olha os detalhes, eu fico encantado com todos esses detalhes, é muito bonito, não é? Tudo restaurado, muita coisa também é réplica, né? Olha o lustre, absurdo, né? Lindo, 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 espelho, não é? Século XVIII, a decoração, olha as portas, aqui, mais um, aqui chama Grandes Cabinets de monsieur le prince, ó, aqui, que espetáculo, olha o relógio, que lindo, mais um lustre maravilhoso, né, olha a vista aqui, gente, olha uma parte do castelo, né, aqui são duas partes, tem o petit château e o grand château, né, olha que lindo, continuando, ó, essa aqui é a, é a grand sangerie, sangerie, sange, né, em francês é macaco, então tem muitas coisas aqui, olha, é, pinturas na parede que são macacos, tem macacos por todos os lados, ó, olha isso, macacos por todos os lados, olha lá também, aqui, ó, sangerie, como se fosse, não sei, o lugar dos macacos, não é? Vou continuar depois, então, agora eu vou mostrar uma outra sala pra vocês, maravilhosa, vamos lá, bom, agora a gente está entrando na galeria das batalhas, galeria das batalhas, do, é, Grand Condé, não é? que tem algumas, inclusive, pinturas de algumas batalhas, é, realizadas pelo Grand Condé, não é? que é um personagem muito aqui, presente no, no castelo, não é? na história do castelo, ó, certo? olha que lindo, olha essa lareira, eu fico, apaixonado com essas lareiras, assim, sempre tive vontade, de ter uma lareira em casa, olha as luzes, lindo, né? o salão é realmente muito grande, e provavelmente, um lugar onde aconteceram muitas, talvez até, cerimônias, festas, muito bonito, ó, esse é o salão da música, olha que lindo, olha que marpa, não é? ele é pequeno, bem pequeno, mas, muito bonito, muito, muito bom gosto, né? Muito bem, pessoal, agora eu entrei, numa, numa biblioteca, aqui do, do castelo, não é? do castelo, essa biblioteca, do século XIX, não é? é uma das maiores, um dos maiores acervos, de preciosidades, aqui da França, só perde para a Biblioteca Nacional, para vocês terem uma ideia, não é? só nessa parte que está exposta, aqui são 16 mil livros, é, existem muito, muito mais, não é? e tem manuscritos, que datam, para vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar aqui, para vocês, olha aqui, algumas obras, muito ricas, muito, é, valiosas, aqui a morte do rei Arthur, de 1281, imagina isso, plena Idade Média, não é? tem quase 800 anos o livro, aqui, esse de 1474, não é? as fábulas de Bipay, Bipé, não sei como é que se pronuncia isso, em alemão, é, várias obras, tem bíblias, também, muito, versões aqui, muito importantes, olha essa aqui, maravilhosa, olha, olha a capa, dessa, dessa bíblia, aqui, mais manuscritos, olha aqui, são, verdadeiras, preciosidades, não é? que eu imagino, quanta história tem, esses livros, para contar, não é? mais manuscritos, esse aqui, para você ter uma ideia, ele é, de 1563, não é? quase 500 anos, mais manuscritos, então, para vocês terem uma ideia, não é da, da riqueza, que guarda, esta sala aqui, não é? vamos continuar, nossa visita, vamos lá, bom pessoal, essa é uma das minhas salas, preferidas aqui, do castelo, porque, essa é, a sala manger, a sala de refeições, aqui do castelo, olha que maravilhoso, olha essa mesa, olha o tamanho, tentem visualizar, imagina um jantar aqui, não é? e, enfim, é um lugar, realmente, incrível, chama sala dos servos, na verdade, por conta ali, dos animais, tá vendo? o animal, o servo, e, olha aquela parte, lá em cima, para vocês terem uma ideia, olha, o Duque du Malle, que foi um dos, quem, a quem pertenceu, esse castelo, recebeu aqui, para vocês terem uma ideia, a Cisse Imperatriz, não é? a, da Áustria, imagina, olha, imagina esse momento, como não foi, festejado aqui, nessa sala, né? e uma coisa, um detalhe, muito interessante, olha aqui, esses braços, saindo da parede, isso foi uma inspiração, para o filme, A Bela e a Fera, não é? o clássico, Bela e a Fera, essa decoração, foi uma inspiração, para o filme, não é? a primeira versão, do filme, se eu não me engano, na década de, 50 ou 60, então, é uma, uma sala, muito interessante, que, olha aqui, essa lareira, que coisa mais linda, olha isso, legal, né? Bom, pessoal, agora eu estou na sala, de artes, não é? de, das pinturas, olha que espetáculo, que sala linda, e essa sala, eu tenho que, contar para vocês, uma coisa, que marcou muito, a minha carreira, como profissional, não é? como fotógrafo, eu fui contratado, para fazer, por uma empresa, não é? muito conceituada, no Brasil, para fazer, um evento, um jantar, que aconteceria, que aconteceu, nesta sala, exatamente nessa sala, não é? Eles tiraram, essa parte, esses imóveis, aí do centro, e colocaram, mesas, e as pessoas, jantavam, com exclusividade, nesse castelo, maravilhoso, vendo, essas obras, de arte linda, e eu tive, a honra, de poder, participar, desse momento, e fotografar, esse evento, para mim, foi, muito marcante, não é? Que eles, fecharam, esse castelo, nessa empresa, com, que estava premiando, os melhores funcionários, não é? Vieram, todos os brasileiros, vieram do Brasil, e fecharam, aqui, vieram, para cá, à noite, realizar, esse jantar, aqui, nesta sala, também, foi nesse castelo, que foi realizado, aí, eu já não sei, exatamente, em qual sala, em qual lugar, o casamento, do Ronaldo, com a Cicarelli, não é? Muito bonito, né? Deixa eu chegar, um pouquinho mais, aqui, para vocês verem, aqui as pinturas, ali, Luiz XIV, olha, ali, se eu não me engano, é o, cardeal Richelieu, sim, aqui, um quadro, de Maria Antonieta, eu já conheço, as fisionomias, então, eu já vou, e já sei, de cara, né, quem que é, a gente sabe, né, aqui, provavelmente, deixa eu ver, não, esse eu já não conheço, e aqui, parece um templo, olha, que lindo, isso daqui, ó, bonito, ó, obras de arte, por todos os lados, lindas obras de arte, com muito bom gosto, olha esse mosaico, aqui no chão, se tem um mosaico, olha, olha o teto, muito, muito lindo, não é, aqui mais uma visão, e eu me lembro que eu cheguei, eu pedi todo o grupo para subir nessa escada aqui, eu vou fazer uma foto do grupo inteiro aqui, olha, além de ter feito a foto do, além de ter feito a foto do evento todo, né, do jantar, eles nas mesas, que aqui ficou cheio de mesas, né, com eles jantando aqui no salão, aí no final eu pedi uma foto ali, interessante, né, eu estou vindo aqui agora como turista, mas eu já trabalhei aqui num evento que foi emocionante, foi muito bonito, tinha uma empresa muito conceituada, eu não posso falar, porque, não sei, né, é melhor eu não falar, mas, foi um momento muito marcante, para mim como fotógrafo, mais uma vez, aqui, e é isso, vamos continuar então, o nosso passeio para esse magnífico castelo, vamos lá? Bom pessoal, agora nós estamos numa sala completamente vazia, isso até me estranha, porque é uma das salas principais, onde tem as principais pinturas do castelo, e uma das maiores riquezas aqui de obras na França, que são obras do Rafael, essa obra aqui do renascentista Rafael, não é, o grande Rafael, olha isso, não é, é uma obra pequena, mas com um significado e uma importância muito grande, muito importante salientar, são todas obras originais, não são cópias, não é, são originais, olha, e essa aqui também é do Rafael, não é, as três graças de Rafael, magnífico, magnífico, sem dúvida, um acervo riquíssimo de obras, e ainda tem outras obras, eu vou tentar mostrar agora para vocês, naquela sala que nós passamos, eu vou mostrar aqui, olha, que é essa aqui, vou mostrar mais uma obra aqui de Rafael, então quem vier aqui já sabe onde encontrar, as principais obras aqui do museu, olha, mais uma obra do grande Rafael, de 1483 a 1520, a Virgem de Loureto, não é, tem obras também do Eugène Delacroix, tem obras de grandes pintores, olha aqui, eu vou mostrar, aqui eu já tinha mostrado, não é, Maria Antonieta, Eugène Delacroix, essa é uma pintura do grande Eugène Delacroix, 1798, não é, fim do século XVIII, então são obras magníficas, e é o segundo maior acervo em importância, depois do Louvre da França, tá bom, impressionante. Bom, essa é mais uma sala do museu, muito rica também em obras de arte, em pinturas, olha, algumas retratando alguns personagens, muito expressivos, como o Napoleão Bonaparte, não é, é, mulher, ó, grande, escritor, mulher, não é, olha quantas obras lindas, uma coleção realmente muito, muito rica, tem, se eu não me engano, aqui também uma obra da da Maria Tereza, não é, Maria Carolina, e aqui o Luiz XIV, o Rei Sol, não é, muito bom, mais uma vez, uma visão geral da sala, olha que sala linda, que aconchegante, teto, muito bonito, vamos lá, olha essa escada, que linda, eu vou continuar a minha visita agora, vou ver o que tem atrás daquela porta lá, olha, depois eu desço também, vou fuçando tudo, todos os lugarzinhos aqui, do castelo de Chantilly, vamos lá, bom pessoal, aqui é a entrada para a capela aqui do castelo, olha que lindo, já vejo na porta em cima, a coroa de espinhos dourada, não é, e essa é a porta que vai me dar acesso, a capela, vamos lá, olha aqui, já nos deparamos com essa, essa porta de madeira maravilhosa, é uma capela pequena, bem pequena, mas, muito bonita, uma decoração, de muito, muito bom gosto, olha lá em cima, mais uma vez, a coroa de espinhos, a imagem de Nossa Senhora, os anjos, não é, aqui, é, provavelmente o confessionário, de alguma coisa, nesse sentido, é, aqui o altar, que não tem, é, nesse momento, não tem nenhuma, nenhuma, cerimônia religiosa, é só, é, a gente visita como um monumento mesmo, não é, aqui, mais essas obras, esse crucifixo lindo, parece de marfim, não é, e é isso, essa pequena parte aqui, é a capela do castelo, olha lá, um vitral, ali, eles estão restaurando, aquele vitral, deste lado, vamos agora para o outro, ponto do castelo, vamos lá, bom, pessoal, então, eu saí agora do castelo, não é, terminei a visita, muito legal, muito legal, não é, e, agora, eu vou passear um pouquinho aqui fora, nos jardins, olha, olha que paisagem maravilhosa, que lugar gostoso, meu Deus, é muito bom, é muito, muito agradável, isso aqui, gente, passar um dia, uma tarde aqui, é demais, o dia está lindo, olha o céu azul, muito, muito bom, muito bom mesmo, não é, deixa eu chegar ali, olha, a gente consegue, atravessar, o lago, igual aquelas mulheres, que estão atravessando ali, deixa eu, me aproximar também, tentar chegar mais perto aqui, do castelo, porque na qualquer dia, que a gente está, ainda adiante um castelo, né, tem que chegar bem pertinho, eu já fiz um ensaio de 15 anos aqui, foi muito lindo, além do trabalho também que eu fiz, com a empresa, olha, aqui a gente, nossa, que paisagem maravilhosa, demais, né, vou continuar mostrando mais algumas coisas, alguns detalhes para vocês, tá bom, vamos lá, gente, olha que lindo, esse ângulo, esse lugar, meu Deus, é muito bonito, olha, 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 eu vou dar um zoom para vocês verem, olha, que composição maravilhosa, todo esse espaço, ali parece que tem um templo do amor, olha, igual tem um Inversalis, não é muito bonito, gente, é muito bonito, né, bom pessoal, agora nós chegamos aqui numa lanchonete do castelo, um pouquinho afastado do castelo, tem que fazer uma caminhadinha, mas nós chegamos aqui, não é, deixa eu até mostrar aqui no mapa, aonde que é que nós estamos, ó, aqui o castelo, o castelo é esse aqui, não é, e nós estamos aqui no 6, ó, no 6, tá bom, é onde tem aqui o garrafa que é o meu lanchonete, tá, e é onde nós vamos experimentar o famoso chantilly, o mais tradicional, não é, do mundo, não é, nós estamos no castelo de chantilly, vamos comer sorvete com chantilly, creme de chantilly, deve ser uma delícia, né, então, olha os preços, ó, esse aqui, só o chantilly é 6 euros, não é, aqui tem o principal aqui, que são 3 bolas de sorvete, com frutas, e chantilly, 15 euros, mas eu pedi sem as frutas, sem as frutas, 3 bolas, 9 euros, tá, e, 2 bolas, 8 euros, certo, o que mais, aí tem outros, outros, outras sobremesas, não é, olha aí, vocês podem depois parar para vocês verem, tem o fromage blanc, não é, tem sempre também a opção com o creme, não é, aqui o principal mesmo são as sobremesas, do outro lado tem somente bebidas, não é, vinhos, aí depois vocês param aí para ver o que compensa melhor, tá bom, então é isso, na hora que chegar aqui o sorvete, a gente mostra para vocês, hum, delicioso, vamos lá, bom pessoal, olha só, nós chegamos agora numa lanchonete, que tem aqui, do castelo, não é, onde eles servem o famoso chantilly, o tradicional chantilly, não é, que, do castelo de chantilly, é claro que eu não podia deixar de experimentar, nós estamos, para vocês terem uma ideia, olha aqui o castelo, esse é o mapa de todo o domínio aqui do castelo, e nós estamos no número 6 aqui, tá bom, é onde tem esse garfinho e faca, que é a lanchonete que tem aqui, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos preços, olha, aqui, é, o, o creme de chantilly, é, só o creme, é 6 euros, aqui, creme com 3 bolas de, de sorvete, e mais, frutas frescas, 15 euros, se você quiser sem as frutas, é 9 euros, 3 bolas, e, 8 euros, 2 bolas, não é, tem também, outras sobremesas, aqui também, é, outras opções, né, comagem blanc, e aí depois vocês podem ver aí, parar o vídeo, para ver os preços, do outro lado tem algumas bebidas, olha, certo, sucos, vinhos, tá bom, todos os preços aí, não tem, pelo que eu vi aqui, nada salgado, é só sobremesas, bebidas, doces, tá bom, é isso, tô esperando então, o nosso pedido, foi esse aqui, de 9 euros, que são 3 bolas, de sorvete, de sorvete, de sorvete, de sorvete com chantilly, vamos lá, na hora que chegar, eu mostro para vocês, meu Deus, olha isso, acabou de chegar, o sorvete, com chantilly, gente, olha, o chantilly, parece uma parte, parece uma bola de sorvete, mas não é, é essa parte, cremosíssima, que está aí, meu Deus do céu, é muito, muito bonito, eu vou ter que já experimentar, um pouquinho desse chantilly aqui, olha, já está vindo aqui, na colher, deixa eu pegar mais um pouquinho, para, hum, inexplicável, gente, só vindo aqui, para ver, e para sentir o sabor, para ver não, para comer, não é, muito gostoso, realmente é algo, que eu nunca, nunca comi, nada igual, é delicioso mesmo, a cremosidade, é muito bom, muito, muito bom, bom, agora eu vou degustar, eu estou muito, com muita vontade, de comer isso logo, tá bom, então não percam, vindo aqui no castelo, tem que experimentar, o sorvete com chantilly, gente, olha que lindo, olha que lindo, olha quantos patinhos aqui, do lado ali, do restaurante, que acabamos de comer o sorvete, olha, olha isso, estou encantado, olha quantos patos, não é, todos reunidos aqui, interessante, ali tem uma fazendinha, olha, tem uma fazendinha, com aquelas casinhas, bem, típicas, vocês lembram, que eu mostrei para vocês, em Versalhes, olha lá, esse estilo de casinhas, é muito lindo, mas esses patinhos, está uma fofura, demais, aqui tem o toalete, essa parte aqui, é bem, bem tranquila também, gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado, dessa experiência, foi única para mim, viu, viver esse momento, assim, tranquilo, aqui, em Chantilly, conhecendo com mais detalhes, esse castelo, assim, não pode faltar, a gente vir aqui, no sorvete, com o Chantilly, é algo assim, que faz parte também, do passeio, que não pode deixar, faltar mesmo, tá bom, espero que tenham gostado, deixa eu mostrar um pouquinho mais, aqui para vocês, ali é onde está o restaurante, eles servem também comida no almoço, tá bom, eles tem menus, até de 45 euros, tá, incluindo a sobremesa, com o sorvete, e o Chantilly, muito bom, vale muito a pena, já quero voltar para comer, esse almoço, com essa sobremesa maravilhosa, então, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, e dar aquele like, dá o like para os patinhos aí, tá bom, forte abraço, até o próximo vídeo, fui, au revoir!